Marco civil da internet, celular no volante, Copa do Mundo no Brasil e as novidades do mundo da tecnologia com a prévia da IFA 2014. Esse é o Canaltech News Especial Belek, no sul da Turquia, que começa agora. A IFA é uma das principais feiras de tecnologia do mundo. Ela acontece todo mês de setembro em Berlim, na Alemanha. E esse ano, a organização da feira convidou 300 jornalistas de tecnologia do mundo inteiro para virem aqui a Belek para conhecer um pouquinho do que vai ser mostrado na feira daqui a uns meses. O Canaltech está dentro desse grupo e mostra agora para você o que está rolando por aqui. Palestras com líderes da indústria e exibição de produtos, bate-papo com pessoas que cobrem a área de tecnologia no mundo inteiro. A IFA Global Press Conference acontece nesse resort recém-inaugurado no sul da Turquia, numa cidade chamada Belek. Aqui a gente tem uma prévia do que encontraremos na IFA em setembro em Berlim. As TVs 4K continuam com toda a força e são o principal foco por aqui, mas o pensamento agora é como torná-las populares. Fabricantes vêm discutindo o assunto e o resultado serão aparelhos mais baratos já nos próximos meses e produtores de conteúdo trabalhando material de qualidade para aproveitar todo o potencial dessas telas. A Panasonic também mostrou uma TV que roda Android. É mais compatibilidade com os outros aparelhos que você já tem em casa. E vários insights sobre oportunidades em mercados em desenvolvimento estão sendo discutidos. Outro aspecto que deve ser bastante falado por aqui é o futuro do mercado de tecnologia. Estamos caminhando sempre no sentido da renovação. Mas onde está a inovação? Qual será o próximo produto a surpreender o consumidor, assim como foi o PC ou o iPhone? Tudo isso será discutido nos próximos dias e a gente conta para você no nosso site. Na semana que vem a gente volta com mais informações aqui de Belek. A conferência está só começando. E essa semana, o presidente Dilma Rousseff sancionou o marco civil da internet no evento Net Mundial que acontece aí em São Paulo. Mas você sabe de que maneira o marco civil influencia na vida do usuário de internet? Ainda tem muita gente que não conhece o verdadeiro significado do marco civil. Ele é uma espécie de constituição que reúne as leis básicas que definem os princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa internet no Brasil. Um caso de grande repercussão que ilustra a importância do marco civil é o da atriz Carolina Dickmann, que em 2012 teve fotos íntimas divulgadas na internet depois de ter o computador invadido. O governo até criou uma lei, conhecida popularmente como Lei Carolina Dickmann, que já está em vigor e pune quem acessa arquivos de outras pessoas sem autorização. Mas o marco civil define o que fazer quando coisas desse tipo acontecem. Mas não é só isso. Logo após as denúncias de Edward Snowden, surgiu uma necessidade de garantir a soberania dos dados trafegados no Brasil. E o marco civil deixa claro que as entidades de internet que prestam serviços aos brasileiros ficarão submetidas à legislação do país, mesmo se forem empresas com sedes em outros países. O princípio de neutralidade de rede também é outra questão importante. A medida garante que os provedores não podem ofertar conexões diferenciadas. O que fica determinado é o seguinte. A partir de agora, o usuário tem, por lei, o direito de acessar qualquer conteúdo na web com a mesma velocidade. Por exemplo, se ele acessar um serviço de e-mail com velocidade de 1 megabit por segundo, o mesmo 1 megabit por segundo deve funcionar quando ele for visualizar um vídeo no YouTube ou abrir um site qualquer. E isso era algo que as operadoras faziam. Diminuir a velocidade quando um tipo mais popular de serviço ou que exigia mais transferência de dados era utilizado. E tem mais uma coisa. Provedores de conexão à internet e sites não serão responsabilizados pelo conteúdo publicado por internautas e terceiros. Na prática, isso garante a liberdade de expressão na web e impede a chamada censura privada. Isso significa que não cabe ao provedor de rede escolher qual conteúdo fica ou sai do ar, já que não é obrigação da empresa decidir quais manifestações dos internautas são legais ou não. No Canaltech tem um texto completo que explica cada uma dessas questões em detalhes. Vale a pena ler. O link está aqui junto ao vídeo. Se você tem um ingresso para algum jogo da Copa do Mundo e já está aí pensando em mandar a foto no seu Instagram direto do estádio, ou postar algum comentário no Facebook direto do estádio, é bom começar a mudar de ideia. Isso porque os organizadores do evento e as operadoras de telefonia estão com dificuldade de fazer uma cobertura decente nos locais onde os jogos vão acontecer. De acordo com a agência Reuters, essa é uma preocupação antiga, pois o evento que serviu ou deveria servir de preparação para o Mundial, a Copa das Confederações, já tinha revelado que o problema é grave. Para ter uma ideia, as pessoas mal conseguiam enviar uma mensagem de texto para comemorar quando o Brasil venceu a Espanha por 3 a 0 na final da Copa das Confederações no Maracanã. Naquele dia, que teve 73 mil torcedores dentro do estádio, a média diária de tráfego de dados no Rio de Janeiro subiu para um terço da média brasileira, de acordo com a operadora Claro. As redes de telefonia foram tão requisitadas naquele dia que as baterias dos telefones foram consumidas rapidamente, tamanho o esforço para conseguir sinal. Depois do episódio, as empresas pediram 120 dias para instalar e calibrar as redes em seis novos estádios, e em Curitiba e São Paulo, esse prazo caiu para 70 dias. Só que atualmente, há dois meses para a abertura do Mundial, ainda existem muitos pontos cegos nos arredores dos estádios, estacionamentos e outros locais importantes. Para ajudar a desafogar o intenso tráfego de dados, as operadoras estão ampliando as redes de fibra ótica em cidade-sede e adicionando antenas em hotéis de grande porte e centros de treinamento e fazendo redes Wi-Fi públicas. Caso a FIFA aprove o uso de redes complementares Wi-Fi nos estádios, a capacidade de dados poderia aumentar em até 50%, mas o esforço parece não ser suficiente, já que resta pouco tempo e não deve haver grandes testes em importantes praças até a abertura, como em São Paulo e Curitiba. Todo mundo sabe que usar o telefone enquanto se dirige não é uma combinação muito adequada, né? E parece que a Apple está de olho nisso, e essa semana ela registrou uma patente que impede o motorista de usar o iPhone enquanto estiver no volante. A novidade utiliza um mecanismo de segurança que, através de sensores embutidos no automóvel, identifica se o condutor está dirigindo. Se estiver, o sistema bloqueia automaticamente o aparelho e só o libera depois de detectar que o carro não está mais em movimento. A patente descreve que o mecanismo será capaz de analisar quando o motorista está com as duas mãos ao volante. Outra característica será identificar quando duas pessoas estão sentadas no banco da frente do carro, respectivamente condutor e passageiro. Uma vez feita essa identificação, o software de bloqueio pode ser ativado de acordo com regras pré-estabelecidas, como bloquear o recebimento e envio de mensagens de texto enquanto o usuário está dirigindo. Segundo o documento da patente, o mecanismo de segurança reúne acelerômetros, câmeras, sensores de luz, receptores GPS e outros componentes implantados no automóvel para detectar se o condutor está usando o celular e dirigindo ao mesmo tempo. Além disso, a novidade poderia ser facilmente incorporada ao sistema operacional da Apple, desenvolvido especificamente para automóveis, o CarPlay. O Brasil já tem mais de 3,4 milhões de domínios registrados. E foi com essa marca que o Comitê Gestor de Internet no Brasil comemorou, no último dia 18, os 25 anos do Ponto BR. A história do domínio começou em 1989, quando John Postel, um importante nome no desenvolvimento de normas para a rede, incluiu o Brasil em seu mapeamento global da internet. Postel fazia parte da IANA, Internet Assigned Numbers Authority, órgão responsável pelos endereços, protocolos e outros assuntos da web, e estabeleceu, junto de comunidades acadêmicas brasileiras, a primeira subdivisão Ponto BR em 1991, com os subdomínios org.br, gov.br, net.br e mil.br. A fase comercial do Ponto BR se deu no começo de 1996, quando o Registro Ponto BR contabilizou 851 domínios. Ao final daquele ano, o número chegou a 7.507 e atualmente ultrapassa as 3,4 milhões de nomenclaturas. O número é expressivo e coloca o Brasil na oitava colocação do ranking mundial de domínios para códigos de país. A Oculus VR, que é a fabricante do Oculus Rift, fez uma ação muito legal na semana passada. Uma senhora norte-americana que está com câncer terminal recebeu um produto deles e, com isso, pôde realizar o último desejo em vida. Dá uma olhada. Diagnosticada com câncer e já em estado terminal, Roberta Fistenberg recebeu dos médicos uma estimativa de um a dois meses de vida no final do ano passado. Debilitada pelo estágio avançado da doença, Fistenberg manifestou o enorme desejo que tinha de caminhar novamente, cuidar do seu jardim e conhecer novos lugares. Sabendo disso, a neta dela, Priscila Fistenberg, que é uma designer de jogos tridimensionais, resolveu enviar um e-mail à equipe de apoio do Oculus VR contando a história da avó e de como o Oculus Rift talvez pudesse lhe devolver aquela sensação. No dia seguinte, Priscila recebeu um e-mail de Kevin Crawford, responsável pelo serviço de atendimento da Oculus, dizendo o quanto sua mensagem havia sensibilizado toda a equipe. Priscila recebeu um kit de desenvolvimento do Oculus Rift com a demo Tuscany Villa e filmou o primeiro contato da avó com o equipamento. No vídeo é possível ver a senhora ao mesmo tempo confusa e emocionada ao tentar interagir com a simulação. Legal, né? E o Canaltech News Especial da Turquia termina aqui, mas a nossa equipe aí no Brasil não parou a semana toda. Dá uma olhada num monte de conteúdo inédito e exclusivo que eles prepararam pra vocês. Quatro dicas do Google pra recém-formados se darem bem no mercado de trabalho. Em um evento em São Paulo, a HP mostrou os lançamentos desse ano. Confira nosso hands-on. Canaltech responde. Você pode fazer perguntas sobre o mercado da tecnologia que a gente vai atrás de quem entende pra dar a melhor resposta. Essa semana veja que problemas você pode enfrentar ao usar cartuchos falsificados ou recarregados. Aliás, se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente no e-mail dúvidas arroba canaltech.com.br. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas sexta que vem a gente volta com mais notícias do mundo da tecnologia pra você. Tchau! E a gente volta com mais notícias do mundo da tecnologia pra você. E aí 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 O que é isso?